Salve salve rapaziada, Michael Aragão na área, começando mais um rolezão E sejam todos muito bem vindos, galera, destino hoje é Rolândia família Bora lá, eu tenho que mudar o freio da start galera E em casa eu não tenho as ferramentas necessárias Então bora para a MJ Motos e preparações para a gente estar fazendo esse trampo Paisa, já chega fortalecendo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Lá no Instagram tem muito conteúdo, o primeiro link da descrição está na tela, só encosta As fotinhas mais chaves, estão mais da hora, é lá no Instagram, família Então galera, eu preciso alterar o freio da start, porque está vindo uma novidade top E para essa novidade a start tem que estar com o freio normal, não pode estar com o freio combinado, galera Então só aguarde, desbloqueei uma conquista assim, família, que era sonho, tá ligado? Era sonho, eu já cheguei a usar uma vez em uma moto minha, porém era emprestado, não era meu Deixa nos comentários aqui o que vocês acham que é isso, galera É uma peça que é sonho de muita gente e graças a Deus eu consegui desbloquear para a startinha, família Conseguimos comprar, está chegando semana que vem, está no pente e eu tenho muita coisa para mudar na startinha Até que essa peça chegue Mas o essencial para mudar na startinha, quando essa peça chegar e eu poder fazer a instalação é o freio, galera O freio tem que estar descombinado, então estamos indo lá para os monstros para dar aquele talento Esse lugar aqui é complicado, mano, normalmente tem PRF com radar aqui, galera Porque os caras estão fazendo uma obrinha aqui, tá ligado? Aí os caras ficam com o radarzão aqui só esperando nós passar Mas é isso, galera, eu vou aí dando uma seguradinha Filmo em um lugar, filme em outro, filme em um lugar, filme em outro Para não ficar aqueles vídeozão muito longo Chama, papai, tá piscations, tá gravations Já nós volto Rapaziada, tem que mudar o freio dessa moto urgente, parça, sem maldade Pensa numa moto que não tem freio, família, é muito ruim de freio Esse freio combinado a lona, galera, além de ser ruim É um freio perigoso, rapaziada, sem maldade Olha Se está doido Prama, papai Só marcha, família Vamos pegar para a direita aqui, rapaziada Para nós pegar a saída para a Rolândia, tá ligado? E marcha, rapaziada Eu não quis ir pela BR lá, dava para mim ir pela BR, galera Porém, mano, sabe o que acontece? Está tendo muito radar, família Muito radar, policial na estrada com um radar, tá ligado, mano? E nós, sem maldade, rapaziada Nós não andamos devagar, mano Então eu falei, eu não vou arriscar, parça Meter marcha por dentro aqui mesmo Que acaba sendo mais rápido e mais barato, rapaziada Então é isso Já já eu chego na BR ali E daí eu volto com vocês, demorou? Atrás do triminhãozão, mano Veículo longo Você está doido E o bagulho é bruto, hein, rapaziada E é nave, mano Escanhão Você está doido Eu curto, mano Acho da hora Caminhãozão Essas carretas assim, mano Eu curto muito o canal, tá ligado? Cabelo batateiro Nene Tem uns par Que eu não lembro de cabeça Mas tem uns par Rapaziada Pensa no freio da startinha Piorou muito, mano Vindo agora na estrada O freio acabou, galera Acabou Que coisa de doido, mano O freio estava top Do nada o freio bugou Nossa, bati Bati Já caiu Cortando o giro, família Desci uma pra baixo Caiu Cortando o giro, papai Passar aqui, rapaziada Senão nós fica amarrado, mano Aqui nesse pedacinho aqui, ó Olha, olho na pista, rapaziada Mano E eu ia entrar deitado, tá ligado? A hora que eu via Eu só pro meia moto Rapaziada Tem que ficar esperto, mano Com óleo na pista, família Sem maldade Tem que ficar esperto, galera Você vacilar Já era Vamos fazer um cambalacho aqui, família Ó Vamos cortar esse carro E esse caminhão, tá ligado? Chama Ali na frente Cai pra BR E marcha Aí, rapaziada Cortamos o carro E o caminhão Na boinha, tá ligado? E agora é só Vraulius Macha na boneca, rapaziada Mano, tá ventando muito, galera Meu Deus do céu Cento e vinte e dois Corta a quarta É de lei, rapaziada Bora Bora Startinha E agora é só De frente com a polícia De frente com a polícia, família Vocês viu isso ou não? Mano do céu De frente Com a viatura, rapaziada Baixado, mano Meu Deus Eles vão virar ali atrás E vão voltar, rapaziada Certeza, mano Certeza Pior que aqui Pior que aqui não tem Pra onde eu ir, galera Tá filmando? Tá Mano, não tem Pra onde eu ir, rapaziada Aqui é só aqui mesmo E não tem jeito Mano, de frente Com a viatura, parça Cê está doido Família Que bela, mano Ainda bem que nós está chegando Rapaziada Caramba, parça Mano Agachadão Em cima da startinha Demo de frente Com a viatura, rapaziada Eu estou tremendo, mano Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido O videozinho aí Tá ligado? Vamos ver se eles estão Vindo atrás Mano Se eles não viam atrás É porque não tinha como Eles retornar Entendeu, galera? Se tivesse Eles viriam atrás Com certeza, mano Com certeza Mas é isso Vou deixando esse videozão Por aqui Espero que vocês tenham gostado Aí, rolezinho Viemos de Londrina Pra Holândia Estamos chegando aqui Na oficina dos Brabos já E é isso aí, rapaziada Fica todo mundo com Deus Até amanhã Até o próximo video Falou e fui! E aí Mano Meu do céu Tô descendo Descidão ali Agachado Em cima da moto Viatrona Descendo Ai Tchau 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 Tchau